Stargirl, décimo segundo episódio da primeira temporada. Episódio intitulado Star and Stripes, parte 1. Ou numa tradução livre seria Sideral e Faixa, parte 1. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal Homem-Aranha. Falando aos iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse décimo segundo e penúltimo episódio da primeira temporada de Stargirl, gostaria de pedir a vocês que deixem seu like. Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acabe esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de 5 anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trilhas, e centenas de outros vídeos dos conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que vocês seriam avisados para ver se tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. É, meus iguais, chegou aí o penúltimo episódio dessa primeira temporada de Stargirl. Vai ser um final aí em duas partes, com o décimo segundo e o décimo terceiro, fazendo parte de uma história completa. Nessa primeira parte a gente viu que já começa o episódio com o Onda Mental e o Geada lá, trocando uma ideia, sobre aquele condômetro lá, que faltava menos de 9 horas para poder iniciar a máquina. E o Onda Mental falando para o Jordan, que já tinha enviado a Tigresa e o Sport Masters para poder interceptar. Matar, né, logo, a família toda lá porra da Stargirl. A máquina do Ito, se realmente funcionar e tudo, né, ele está se sentindo mais forte, porque parece que ele absorveu os poderes, pô, do Harry, do filho dele, assim que o filho dele morreu. Então, pô, as ondas vão atingir quase o país inteiro. Assim que a máquina estiver funcionando e tal, eles vão, o jogador, né, que é o hacker lá, ele vai fazer com que os serviços de inteligência ali dos Estados Unidos, né, vão achar que esse ataque está vindo da União Soviética, cara. Até eles se darem conta quando for saber que está vindo dos Estados Unidos mesmo, aí já vai ser tarde que todos já vão estar sendo controlados. E eles vão fazer tudo o que eles quiserem, vão até defendê-los, vão até matar por eles. E essas foram as palavras do Ondamental. Só que o Jordan parecia muito, né, tipo, aficionado, assim, pô, né, de pôr os olhos arregalados, tá, tá lá, olhando pro cronômetro lá, pô, da máquina e tal. E aí o Ondamental, Jordan, você ouviu o que eu falei? E aí ele falou assim, não, mas tudo bem. Então, quando assim que a Stargirl e a família dela estiverem mortas, me avisem. E nisso começa o episódio, né. E aí nós vemos que a Barbara e a Courtney, né, estão lá preparando as coisas logo pra meter o pé. Né, porque, é, já estão sabendo, né, que, pô, a galera lá, pô, da justiça, pô, estão atrás dele, né. E aí a, coxa, pô, é, vou pegar lá o meu cajado. É, aí depois ela vira pra mãe e fala, pô, tá ok? Aí a mãe, ok, ok. Aí ela desce pra pegar o cajado. E nisso nós vemos uma cena do, é, Patch, e chegando na oficina já lá com o Mike. Né, o Mike até falando, pô, que, que família é essa que tira pros filhos da escola em novembro pra acampar? É, não vai dizer que a gente vai ter que matar o nosso próprio peru. E, ele, não, Mike, não, pô, eu trouxe aqui porque eu queria te falar uma coisa, queria te mostrar algo e tal. Ele já estava justamente pra poder contar, né, mostrar pro Stripe, né, mostrar o Faixa, né, e contar tudo a verdade pro Mike, né. E o Mike tá lá com a furadeira na mão, mexendo na furadeira e tal. Então o Patch diz, Mike, Mike, deixa isso aí, não mexe nisso aí não. Eu queria falar com você e tal. Mas o Mike tá continuando mexendo lá na coisa. Aí o Patch, Mike, para, ok, pô, escuta o que eu tô te falando e tal. O Mike, não, para de me tratar como criança, porque eu não sou criança. Já chega, eu tô sendo cansado disso. Aí nisso ele dá, tipo, as costas e sai. E aí o Patch escuta um barulho. Aí, olá, quando ele vira assim, pô, aí é o Spot Mart, o Crash, chega, né. Aí, oi, Patch, e aí, pô. Aí falando que eles estão, tá desapontado porque o Patch, pô, não contou umas coisas pra ele. Aí, pô, se o filho não falou que você tinha, pô, esse, pô, mega robô aí, onde que ele está? Aí, pô, tá ali apontando pra porta, né, onde fica o coiso. E aí, pô, né, chega, aí o Patch, olha, é, Crash, não vamos deixar, pô, isso, acabar com isso de uma vez por todas. Aí, o Crash vai, o Crash tá com um taco de beisebol, né, tipo, esse tipo de alumínio. E o Patch vai e pega uma chave de roda. Aí, pô, o Spot Mart vai, pô, já, tira a roda da mão dele, né. E aí, fala assim, sabe de uma coisa, Patch? Pelos velhos tempos, vamos levar isso aqui pro, na old school. Aí, bota, joga o taco no chão, né, tira a roupa e começa lá a gingar os dois. Aí, o Patch, não, tudo bem, tudo bem. É, pô, isso, eu prefiro isso, eu prefiro isso. Aí, o Patch vai, pô, dar um direto, pô, no, no, no Crusher, né. Aí, ele, hum, pô, tal. Pô, mas todo o poder, pô, do, do soco vem do, vem do quadril, o Patch, vem do quadril. Aí, o Patch, ah, é, é, pô, ele vai, pô, dá-lhe um cruzado, né, pô, ele, hum, pô, melhorou e tal. Mas aí, pô, o Crusher vai, pô, dá-lhe um porradão no Patch, cara, que ele já joga contra a parede, assim. Depois, ele dá-lhe um salto, outro porradão. Tudo bem que, pô, esse, tanto o Crush como a esposa dele, né, a tigresa, eles têm, é, eles têm essas habilidades de luta. Mas ele deve ter algum poder meta-humano, cara. Porque, pô, não é qualquer pessoa que dá um soco desse que deu no Patch, não. Pô, jogou o Patch longe, cara. Aí, depois, pô, então, ainda, o Patch tentando, pô, né, é, entrar na, na, na porta, né, onde tava o faixa. Poxa, ele vai pegando a porta e, pô, batendo no Patch, sabe, sabe, prendendo ele. Eu falei, caraca, deu várias porradas, pegou o Patch, jogou o Patch pro alto, pô, e tal, assim, sabe, por cima dos pneus, assim, lá da garagem e tal. Que isso, cara. E, pô, ele, metendo a porrada no Patch, sabe. Pô, daqui a pouco o Patch tava tudo já arrebentado, pô, ele arrastando, se arrastando pra chegar no, 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 no faixa, né. Aí, o Sportmaster, poxa, caraca, aí, que uau, que maneiro, pô, esse robôzão maneiro, pô, tudo isso que eu mostro ele e tal, isso aqui. Vamos, naquela indícia que, pô, não, vai acabar com o quilo ali daquele jeito. Porque, é, tá aqui, pô, né, oito horas, né, tudo vai tá terminado mesmo, pena que ele não vai tá aqui, vai pra já vir. Aí, o Sportmaster começa dando vários porradão, porra no Patch, né, cara. Dando vários, vários na cara, tanto que o Patch pro alto, tudo arrebentado. Aí, quando ele já vinha pra dar porra o golpe final, qualquer aparece, o Mike, com a furadeira, cara, porra, e fura ele nas costas. Porra, é o suficiente pra poder, porra, ele, quer, porra, já vira e vai pra cima, né, pra cima do Mike, mas aí, pô, o Patch vem com uma chave, uma chave de roda gigantona, mano, sabe, grandona. Aí, pô, ei, Crusher, fique longe do meu filho. Aí, pá, dá-lhe um porradão que, porra, já desmaia ele ali na hora, né. E aí, pô, o Mike, pô, vê o robô também e tal, nossa, pô, isso é incrível, tal, pô, você que construiu isso, pai. Isso aqui é, pô, ele, é, mas, pô, vamos sair daqui agora. Então, ele já pegou o Mike, né, e já foi pra uma cabana lá, pô. E nisso, quando, pô, a Custin e a Barbara tão lá se preparando pra poder sair, chega a tigresa na hora, mano. E já começa, pô, ela deu várias, atirou várias flechas, né, com aquela besta que ela tem, só que, realmente, não acertou a Barbara, não. Deu sorte. Uma hora que ela conseguiu dar um chute nas costas da Barbara, a Barbara caiu, já se machucou e tudo, pô, com cima da mesa, assim, né, se machucou. Aí, pô, quando ela vinha pra poder, né, finalizar a Barbara, aí chega o Cajado, né. O Cajado já, pô, primeiro apoiou a Barbara, tirou a Barbara no local, né, e a Barbara toda assustada vindo daquilo. Aí, daqui a pouco, vem a Stargirl, né, foi também. E o incrível é isso, que ela não botou o uniforme, né, a Stargirl tava ali, lutando com o Cajado, lutando com a tigresa. Pô, deu várias porradões na tigresa, teve uma pancada que ela deu com o Cajado, que a tigresa bateu no batente da porta, né, quebrou o batente da porta e caiu no chão e tal. E, porra, tá tudo bem, quer dizer, deve ter, tanto a tigresa como o Crusher, né, como o Sportmaster, deve ter um poder ali, porra, mais do que o normal. Porque não é possível eles aguentar essa porrada toda, a tigresa, ainda conseguindo, lutando bastante ainda com a Cajado, né. Teve um certo momento que a tigresa foi, foi, prendeu a Cajado no balcão, assim, da cozinha, né, e, pô, pressionando ela e tal, pá. Aí a Bárbara veio por trás com um vaso e quebrou o vaso na cabeça dela. Aí foi o suficiente pra poder a Stargirl chegar e mandar uma rajada e jogá-la pra fora da casa, né. Quebrou a porta e tudo aí. Ah, desculpa pela porta. Não, mas tudo bem, tudo bem. Isso foi surpreendente, né, a Bárbara falando, né. É que realmente foi que a filha é uma heroína mesmo, cara. Então aí a gente já vê uma cena da, é, eles chegando, pô, na picape, né, do Pat, né, a Pat, a Bárbara e o Mike e a Cajado chegando nessa cabana. E nisso, quando ela vai chegando lá, já estavam os três esperando ela, né, a Pat, o Rick e a Yolanda. Já estavam os três lá esperando, né, e, pô, ai, se abraçaram e tal, pô, você tá bem, tá bem, tá legal, pá. Aí nisso vem uma picape também chegando. Aí, pô, quem será, quem será? Quando ele vai ver, pô, é o Justin, né, o Cavaleiro Brilhante, né, ou o Cavaleiro Andante também, se é bem sério. Ele chegou lá e tal, aí trouxe comida pra geral, né, trouxe comida pra rainhas e princesas e não sei o que e tal, ele falando. Então eles todos adentraram pra, lá pra cabana, né, tentar se preparar, né, pra justamente essa batalha contra a sociedade da injustiça. E lá no covil da sociedade da justiça, a gente vê o Harry, né, o Dr. King, o ornamental, ele chegando lá e aí, pô, dá de cara com a Cynthia, né, a Cindy, né, tava lá presa no local onde o pai dela deixou, né, aí ela, pô, Dr. King, Dr. King, aí, pô, é, chegou, ele chegou, pô, ah, é, o Dr. King chegou e falou assim, pô, você tinha só um único trabalho, que era pra vigiar o Harry, pra quando ele, você vesse, quando ele tivesse manifestado seus poderes, pra você poder chegar e nos avisar logo, mas nem isso que você fez. Aí ela, ah, mas sabe qual é o problema do Harry? Era você que tava numa cama de hospital, usando fraldão e tal, babando, não sei o que, metendo essa assim, Aí, não, me salta, me salta aqui, eu posso ajudar, eu posso ajudar, eu posso ser o mesmo valioso pra sociedade da injustiça. E aí o Harry fala, pô, mas então, é, você, pô, sabe como seu pai também acha de você? Ele acha que você é um desastre, que você foi uma perda de tempo e tal. Ah, não, o que é isso? Meu pai me ama, que não sei o que. Aí, pô, me tira daqui, me tira daqui e tal. Aí, ele vai, pô, não, mas nós pensamos igual a ele. É, todos nós, eu quero que você, pô, suma, aí fecha a porta, a portinhola lá, né, pô, da porta, e ela fica lá batendo e tal. Aí, na hora que chega, o doutor Hitler e fala, doutor King, está pronto para o teste? Aí, você diz, sim. Então, quando eles foram na máquina, né, cara, eu não sei, mas realmente, muito parecido, quando eles entram na parada, na primeira, você vê, né, eles passam por uma porta e tal, por um corredor, aí nós vemos, pô, tipo um globo, né, parece umas colmeias, assim, com um globo ali e as antenas em cima, né, que as antenas que eles tinham roubado aí para poder fazer esse experimento aí. Quando eles adentram dentro desse globo, cara, muito parecido com o cérebro dos X-Men, pô, lá que o Charles Xavier usa. Eu sei que, pô, tudo bem, é Marvel, pô, rei DC, né, não se mistura, mas é agora ficar sabendo quem copiou quem. Porque é muito parecido até a rampa onde, pô, o Xavier fica ali, pô, conectado no cérebro, as placas, assim, pô, nem volta, pô, é muito parecido mesmo. E aí, o doutor Hitler fala para ele, olha, Harry, tem que saber dos poderes, dos efeitos colaterais, porque a máquina pode funcionar, mas também, pô, é, se funcionar mesmo, corta de cerebral, parece que ia derreter. Eu sei que ele poderia morrer, né, se o negócio, por, né, não conseguisse aguentar a parada. Aí botou dois pontinhos, assim, na cabeça dele, né, e prendeu ele na cadeira. Aí, como ele ligou a máquina, como ele ligou a máquina, aí começou, né, vinha vários, tipo, vários raios saindo das placas, das paredes, né, e, pô, tocando ali nas bolinhas que estavam na cabeça dele, e ele já ouvindo as vozes, pô, de milhões de pessoas e tal, né. Aí teve até uma hora, ele soltou um grito, tudo, a máquina estourou as paradas e tudo, só que aí depois ele fala, não, é, realmente funcionou. Eu senti, ouvi a voz de todos eles, ouvi os pensamentos deles horríveis e tal, você não pode, não vai funcionar. Então, quer dizer, já estão preparados para isso, né, para poder entrar em ação a máquina. E nisso, a galera, quando chega lá, pô, na cabana, né, pô, tem até um lance na hora que o Faixa vem voando, né, e, pô, tal, aí desce lá, pô, no canto, aí o Pet fala, pô, está no controle remoto, tem o piloto automático, né, pô, e tal, pô, achei maneiro isso. Então, estão lá, o Rick, né, está tão bolado, porque ele não está conseguindo, né, fazer, achar a equação, né, do livro que o pai dele deixou, né, e tal, Ele não está conseguindo entender. Aí chega o Justin, né, e, pô, e fala para ele assim, Não, mas eu sou bom, não sei o que, com números e tal, não sei o que, com palavras cruzadas, não sei o que, aí, olhando ali e falando, pô, só que aí o Rick falou, pô, já tentei de tudo, pô, meu aniversário, aniversário, pô, dos meus pais, da minha mãe e tudo, pô, e nada disso dá certo e tal. Aí o Sir Justin falou, mas as coisas boas acontecem, pô, no momento certo. E aí, de repente, ele vira assim, pô, vou limpar o banheiro, o Sir Justin, aí o Rick, ah, tudo bem, pô, vai lá. Aí ele ficou naquela, pô, né, bem bolado, né, o Rick, né, pô, mas ainda sem saber como resolver esse problema. Aí chega, ah, a Cushing, tá lá na varanda, né, pô, da cabana, pô, né, tipo, patrulhando, aí vem o Mike e fala, Poxa, ah, você tá aqui, né, pô, tá patrulhando, eu falo assim, ah, pô, tô de guarda, tô de vigia e tal. E aí ele fala sobre o cajado, né, e tal, pô, não sei, que bom, né, o cajado, pô, escolheu você, mas, pô, imagina se eu tivesse, pô, encontrado ele primeiro, será que, de repente, não seria eu, pô, agora, pô, o super-herói? Ela falou assim, ah, não sei, pode ser, aí ele falou, eu posso tentar, aí ele falou pra ele pegar no cajado, né, mas ele pegou no cajado, pô, não deu nada no cajado, não brilhou nem nada, e tal, né, tal. Aí ela, pô, é, não foi, né, e aí ele falou assim, não, mas tudo bem, meu pai, pô, não tem super-poderes, pô, mas ele construiu, pô, o robô, né, eu também posso, de repente, construir um robô pra poder, pô, ajudar a sociedade da justiça. Aí, pô, a Cushing, ah, pois é, seria super-cool, isso, super-legal. O Rick, boladão, né, com o livro, ele vai e joga o livro na parede. Aí vem o Pet, pô, e pega o livro, aí ele fala assim, pô, não tá tendo dificuldade? Eu falei assim, ah, já tentei, pô, todos os códigos possíveis pra tentar descobrir qual é essa equação aí e tal, que o meu pai, pô, botou aí, pô, isso deu alguma coisa a ver. Aí o Pet deu uma ideia, falou assim, pô, e o carro? Aí eu falei assim, pô, que carro? Eu queria um Mustang, pô, atrás do seu pai, aquele Mustang amarelo. Aí falou assim, é um Mustang de 1966, né, tal, aí pegou o caderno de novo e começou a fazer as contas, tal, com o negócio do Mustang lá, e pá, ele achou, achou, pô, o resultado da equação, caraca. Aí já levou pra Bet, aí, pô, tinha que escanear a parada, pô, ele escaneou tudo, né, e já projetou ali, pô, que era um mapa, realmente, de todos os túneos. As entradas, né, tal, a antena não tava sendo construída, tal, pô, eu falei assim, nossa, então, vamos chegar, vamos destruir, vamos destruir, é, essa antena. E a Bet, pô, vai lá, pô, no escritório, pô, da Nova América, né, que é o negócio do Jordan aí, né, pra poder, pô, ela hackear lá o computador, pô, e descobrir realmente o que eles tão tramando, né, qual é realmente o que eles tão fazendo. E aí, pô, a Bárbara vai junto com ela, né, pô, o Batch tá ficando, não, mas eu não queria te envolver nisso, não sei o que, aí ela falou assim, não, mas você vai achar uma criança, pô, de 15 anos, pô, aí, aí a Bet, não, mas eu faço 16 em maio, aí, ela falou assim, não, tudo bem, então tudo bem, eu tenho outra escolha? Não tenho, né. A Bárbara e a Bet foi lá pro escritório lá, pô, do Jordan, pra poder, pô, hackear a parada, né, e tentar descobrir o que que tá acontecendo. O Rick e a Yolanda e o Justin foram pra uma outra entrada, e a Stargirl e o Pet, né, do Faixa, foram entrar pro outro lugar, provavelmente eles evitaram de ser detectado, né, aí entrar pra uma parada lá, por um rio, né, que aí poderiam poder, poderiam chegar e poder até o ponto certo, né, e um ataque surpresa, no caso, eles iam fazer. Tudo bem, então, quando eles tão já lá em posição, né, e tal, aí chega a Bet também, e a Bárbara tão lá, que conseguiu acertar a parada, né, conseguiu hackear o negócio, aí eu falo assim, pô, a senha aqui é New Kids on the Block, o que que é isso? A Bet perguntando. Aí ela, ah, Bárbara, só palavras aleatórias. Aí o Chuck vai e fala pra ela, pô, New Kids on the Block foi uma banda, fez muito sucesso no final dos anos 80 e começo dos anos 90, venderam mais de 80 milhões de cópies pelo mundo todo e tal, não sei o que. Ah, eu vou, ah, tudo bem, pô. Aí chegou e ele conseguiu hackear a parada, e descobriu, né, que tinha um manifesto ali por negócio da Nova América e tal, e dizendo tudo o que ele ia fazer. Que tinha, era um negócio sobre, pra evitar o crescimento do Global, ou a saúde de, porra, sem fronteiras, né, que, porra, ia fazer, porra, negócios médicos, né, pro mundo todo, né, pô, tinha várias paradas, porra, que pareciam, mas não é possível, pô, será que o coisa, o Rick ainda vira pro Pet e fala, pô, Pet, será que a gente não tá do lado errado, não? Aí o Pet, não deve ter alguma coisa, alguma coisa tá errada. Aí eles veem lá sobre o negócio das ondas, né, que vai chegar, vai, tipo, programar todos os cérebros, mas os mais desenvolvidos, ou seja, só o de adulto, né, as crianças não são afetadas por isso. Pô, essa parada que foi uma parada que foi, tipo, tipo uma pegadinha mesmo. E aí quando a Pet tá lá mexendo, ele falou assim, não, nós só temos, é, 30 minutos pra poder, é, a gente parar a máquina. Aí foi na hora que o jogador, né, ele também entra, hackeia eles, hackeia, hackeando, um hackeia o outro. Aí ele fala, vocês acham que só em 30 minutos vocês podem parar a gente? Mas não, criança. É, 30 minutos, pô, é, que a máquina está funcionando. Aí, pô, até chegar no final, nos 30 minutos, pô, já estamos, já estamos, já, já, já controlamos o país inteiro. E aí, cara, pô, né, quando a gente vê que começou a funcionar a máquina e tal, de novo, né, o Harry já pegando o ponto geral, aí falou assim, pô, já todos eles agora estão postando o nosso comando. Podemos mandar eles fazer tudo e tal. Fazer tudo que nós quisermos. A Betty vai, olha pra Bárbara e tá lá, Bárbara, com parada assim, tipo, mobilizada, né, os olhos brilhando e tal. Aí, pô, ela, Bárbara, Bárbara, o senhor é Timor, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, pô, e tal, né, sem resposta. Nos túneis lá, pô, da Sociedade da Injustiça, a Yolanda e o Rick, né, eles foram e falam pro Justin, Justin, o que tá acontecendo? O Justin tá lá parado também, imobilizado, né, e com os olhos também, pô, tipo, brilhando, né, tipo, dando uns clarões, assim, nos olhos, né, tipo, como estão realmente, estão sendo controlados. A gente vê que o mestre dos esportes, né, tá lá cuidando, pô, das feridas, pô, da mulher dele, da tigresa e tal, mas aí o Jordan tinha mandado a Boma, né, a violonista, né, pra poder, né, eles, ela ia hipnotizá-los, né, que aí sim os outros poderiam pegar eles, você não teria chance de perdê-los. Aí, pô, o Chris, ah, mas por que que fazer isso? Porque a graça tem isso, pô, eles sem se mexer, mas que graça tem isso? Não sei o que, aí a Boma falando, que não sei o que falou sobre a filha deles também, né, que, é, a filha dele, pô, não sabe pra onde a menina vai, porque, pelos pais que lhe lá, porque eles têm esse desejo, pô, de, né, de agressão, pô, não sei o que, de luta, essas coisas. Eu sei que eu tava esculachando eles, cara. Você está dizendo que nós não amamos nossa filha? Eu sei que, de repente, cara, que ela tá ali, pô, falando, aí a tigresa vai, pô, retira, com a besta, pô, no coração da Boma. Ela matou ali, a violonista ali, cara. Falei, cara, sinistro isso. E lá, na máquina, né, o doutor Henry, né, o Onda Mental, aí falando, pô, agora tem controle sobre todos eles, inclusive do Pet. Aí, pô, quando a gente vê, pô, aparece a... a Crustle, né, pô, ela já falando com o facho, né, aí ele, Pet, Pet, o que que tá vendo? O que que tá vendo? Aí, de repente, quando a gente vê lá dentro do robô, tá o Pet já também controlado, cara. Aí só aparece ele, pô, fechando a mão do robô e, pá, já parece que ia dar um socão na Stargirl, né, e termina ali o episódio. Falei, caraca, maluco, que sinistro, mano. Agora, a gente esperar aí o episódio final, na próxima semana, pra gente ver como é que eles vão fechar essa primeira temporada aí, né, e qual vai ser o gancho pra poder, pra segunda temporada, que a segunda temporada já tá confirmada. A série, ela vai deixar o serviço de streaming desse universo, né, e ela vai passar a ser agora do canal DCW, né, que é todas as séries ali do Arrow Vest, né, inclusive a Stargirl também faz parte do Arrow Vest, né. Mas, pra gente ficar tranquilo, né, porque a equipe de produção é a mesma, né, então, a série não vai cair de qualidade, né, mesmo sendo pro canal DCW, né. Então, o negócio é só a gente esperar e, pô, aguardar aí esse próximo episódio. Vamos ver aí, né, a próxima temporada vai ser tão boa como essa primeira. Acho que eu acredito que vai ser. Mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse décimo segundo e penúltimo episódio da primeira temporada de Stargirl, a Sideral. Eu assisti empolgadíssimo, vocês já sabem disso, né, porque me amarro com essas adaptações aí de quadrinhos. E agora estou ansioso pra poder ver o final dessa primeira temporada. Mas eu quero saber de vocês, meus iguais. Vocês assistiram ao episódio dessa semana de Stargirl? Se vocês assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver algo aí que vocês não gostaram, vocês comentem. Não deixem de comentar, porque, como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia. Siga nossa fanpage nerds se quiser pra trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a pós-entrada do canal. É livre que você tem acesso a notícia do Mundo Nerd todos os dias. O nerds se quiser também tem Twitter e Instagram. Seguindo nessas redes sociais aqui foi a gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente aqui nas redes. Pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, ó. No meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresenta um nerd se quiser pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essa série de heróis que a gente gosta tanto. Principalmente Stargirl. Eu garanto que eles vão se amarrar. E fazendo isso, você me ajudou demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Vamos lá. Dá essa força aí. E pra encerrar, eu sou um nerd do século XX. Feliz da vida. No século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.